Fala pessoal, trazendo aí mais um vídeo da série GTA V agora, dando a localização dos helicópteros aí, né? Para encurtar o tempo de um ponto ao outro, não considerando o táxi, que seria o modo mais rápido, mas que custa grana, o helicóptero seria a segunda opção, porque ainda que você esteja com o carro muito veloz, ainda tem o tráfego, então às vezes você leva um certo tempo de um ponto ao outro, o helicóptero é estalar de dedo. Importante mencionar que existem escadas laterais para acesso ao terraço, procurem, vocês vão conseguir achar. O último helicóptero localizado no porto que vocês vão ver aí, esse helicóptero você precisa fazer o seguinte, você marca o local no mapa, pega um táxi, ele vai te deixar exatamente ali naquele ponto e o helicóptero vai estar lá. Você passando, voando, ele não aparece. Outra coisa, aquela área restrita, quando você chegar lá, vai aumentar o nível de procurada, então seja rápido. Pessoal, é isso aí. Não esquece de dar um like, favoritar o vídeo, críticas, sugestões, são sempre bem-vindos, porque aqui quem faz a diferença é você. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.